E aí meu mano ele segue, solta a porcaria pras novinha avançar, sobranado Menino tu tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou descer e chegando Então prepare esse garoto, que hoje eu vou sentar prato Eu rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Vai sentando na moral, uau, vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora, não para que tá legal Vai sentando na moral, uau, vai que tá fenomenal, uau Dá um pulo violento que me deixa estigado, ela é fora do normal, uau, uau Uhuhuhu, ha, uhuhu, ha, ha, ha Menino, tu tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou desistigando Então prepare-se, garoto, que hoje eu vou sentar pra tu Eu rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Dá um pulo violento que me deixa estigado Ele é fora do normal, uau Acesse já Funk Ostentação da Lourdes